O Rei da TV... A gente vai contar a história de um homem que tem um sonho. A gente vai ficar rico. Eu faço o Silvio dos 28 aos 45 anos. Quando ele sai das ruas do Rio de Janeiro trabalhando como camelô e recebe a indicação pra ir trabalhar na rádio, ele rapidamente vem pra São Paulo. O Cenoura Bravanel cria um personagem. Então ele incorpora o Silvio Santos em alguns momentos da sua vida. Tanto pra apresentar no programa ou às vezes pra fazer uma negociação, às vezes numa reunião. Pra mim foi um dos grandes desafios como ator trabalhar esse movimento de entrar e sair do personagem. Porque isso é uma coisa que ele faz pra valer. Eu estou impressionado com você, Piru. Existe uma coisa muito bonita também desse personagem, que ele dá uma liberdade pra gente poder inventar coisas e criar coisas junto com ele. Um trabalho maravilhoso, um privilégio poder fazer isso. Um trabalho maravilhoso!